Eu queria te lembrar da força que você tem, e talvez você não saiba dela. Quantos estavam aqui ontem à noite? Só levanta tua mão, você que estava aqui ontem à noite. A gente falou sobre alguns aspectos interessantes a respeito dos sinais dos nossos tempos. E às vezes é fácil, não é fácil, mas é um bom sinalizador a respeito de você perceber aonde Deus quer te levar, perceber o que é que Satanás está tentando minar antes, para que você não chegue lá. A gente falou ontem sobre o lugar secreto, quantos se lembram? Amém? A gente falou sobre o lugar secreto. Você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, foi a carne. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu pai que está em secreto te recompensará. Você percebe como a gente está ouvindo falar tanto de depressão nos tempos atuais? E uma pessoa em depressão, ela nada mais faz do que entrar no seu quarto e trancar a sua porta. Só que sem saber quem está lá dentro. Deus quer que você saiba quem está lá dentro. E aí você percebe que esse lugar de cativeiro, que antes era um quarto escuro, onde não tinha vida, é o lugar onde a própria vida está te chamando e quer te encher ali dentro. Para que a partir dali ele possa derrubar as paredes e mostrar o que ele fez em secreto em você. Então quando ele te mostrar para o mundo, ele está mostrando uma coisa verdadeira. Algo que no laboratório dele, ele mesmo formou. Amém? A gente percebe que em tempos como os nossos, as pessoas querem ficar famosas a qualquer custo. Querem fazer fama da noite para o dia. E você sabe que existe um processo. Não adianta você simplesmente ser famoso por ser famoso. Eu estava vendo uma amiga minha, pastora Zoe. Ela, nossa como é bom falar pastora Zoe. Ela foi ungida pastora agora. É bom falar pastora Zoe. Meu Deus, muito bom. Ela pregando a respeito de algo valioso. Ela falou, cara, se você tem na tua casa, se você chega morrendo de sede em casa, e na pia tem um copo de cristal, daquele do mais caro que existe. Você bota um copo de cristal, está ali. E tem aquele copo de requeijão, que você nem pagou nada no copo. Você também falou? Você falou isso aqui agora? Glória a Deus! Nem combinamos? Meu Deus do céu, eu amo essas coisas. Você já sabe a história, mas faz de conta que você não ouviu. Deixa eu concluir que você não me perca. Se você estiver morrendo de sede, você não vai querer o copo de cristal cheio de Coca-Cola. Você vai comer o copo de requeijão que está limpinho. Você vai usar? Comer não. Você vai usar o copo de requeijão que está limpinho. Ou seja, não interessa o quão precioso você parece. Interessa se você está limpo, se você está pronto para ser usado por Deus. Amém? As pessoas hoje querem fazer sucesso a qualquer custo. Mas, cara, se você viver a verdade, Deus te expõe. De uma hora para a outra. Sabe por quê? Porque Ele está procurando os verdadeiros. Ele está procurando aquilo que é verdade para mostrar para as pessoas. A gente vive num tempo em que as redes sociais viraram palco. Cada um tem o seu palco, se mostra, se exibe. Mas, talvez, Deus esteja num tempo muito propício para Ele revelar algumas coisas. A gente só está falando de alguns sinais dos nossos tempos. Agora, você percebe. Por exemplo, eu tenho 46 anos. Tem alguém aqui que tem mais de 40 anos? Só eu. Eu sou o ancião da reunião. Tem ali, tem dois escondidos ali atrás, dois espiões, três espiões ali, beleza. É nós, irmão. Está ligado que é nós. Amém? As pessoas que têm até 30 e poucos anos, vai. A gente é de uma época que nem existia a palavra bullying. Não existia essa palavra, não existia. Eu fui aprender essa palavra agora, depois de velho. Não tinha essa palavra. A gente brincava com os nossos amigos. A gente zoava um, um zoava o outro. E terminava todo mundo amigo. Eu ganhei um monte de apelido. Eu botei apelido num monte de gente. Ninguém se matou por causa disso. Tranquilo. Não estou querendo te incentivar a fazer nada disso hoje. Porque os tempos são diferentes. Por que os tempos são diferentes? Porque as pessoas parecem mais sensíveis. A gente tem a tendência de falar. Ah, que mimimi danado. Quanta frescura, meu. Vira homem. Tipo. A vontade que dá para os mais antigos é falar. Cara, para com isso, velho. É só um apelido. Ah, mas falou que meu nariz é de batata. Sim, você respira melhor. Mas você é baixinho. Irmão, é porque Deus quando me fez, ele falou. Esse cara vai andar muito de avião. Ele tem que ficar confortável. Você tira onda com o apelido que colocaram em você. Você inventa uma parada melhor do que aquela que colocaram em você. E aí a dos outros perde a graça. Eles adotam o apelido que você se deu. Enfim, tem vários mecanismos. Um dia eu faço um seminário sobre como sobreviver a esses tempos. Mas deixa eu tentar observar que talvez não seja frescura. E talvez não seja mimimi. Talvez seja um ataque do diabo. Sabe o quê? Deixando todo mundo extremamente sensível. Deixando todo mundo com tanta ferida. Que onde você encosta dói. Parece que o povo está tão ferido. Está tão machucado. Que qualquer coisa que você trisca. Cara, doeu. Hoje, qualquer coisa que você falar. Ofende alguém. E se você não fala nada. Você ofendeu alguém que achava que você tinha que falar alguma coisa. Esse é o tempo que você vive. Agora, percebe. Se João está dizendo que vocês, jovens, são fortes. Só pode ser uma mentira do diabo. Que fez você acreditar que você está tão fraco. Ao ponto de nada poder tocar em você que te machuca. Cara, eu vim aqui para falar da maior força que um filho de Deus tem. Chamado graça de Deus. Você é forte demais e você precisa saber disso. É por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus. A gente toma pau de todo lado, velho. E sabe o quê? A gente permanece. Porque Deus não escolheu frouxo para andar com ele. Deus não escolheu gente fraquinha. Muito pelo contrário. Ele vai te mostrar o quanto você é forte. Agora sim você abre a tua Bíblia em... Cadê meu óculos? Porque minha vista não está tão forte assim. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Por favor, abre lá. Amor, você falou da mesma coisa. Que coisa linda. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Posso ler? So I can read, né? Um dia eu vou pregar em inglês, tá bom? Vocês orem por mim. Eu só sei pedir comida e conversar na rua. Mas um dia eu quero pregar bonito em inglês. Vai ser demais. Eu já preguei em inglês algumas vezes, mas é tipo tão errado e eu sei que o povo aceita Jesus de pena. Tipo assim, meu... Tá, eu vi o quanto você tentou. Vai lá, eu aceito. E pra que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta pra você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. Agora você dá um amém empolgado. Vai lá, amém. Glória a Deus. Isso é fantástico. Quando no meio do caminho Jesus te dá uma aula, ele te ensina algo profundo que você nem esperava aprender. Ou, nem esperava aprender. Eu me lembro que eu tive uma experiência parecida. Há uns dois, três anos atrás, eu estava de férias. E eu fui pra Havaí. Eu amo aquele lugar e eu amo tirar férias. Eu aprendi a descansar. Sabe, tipo assim, a perceber que, cara, quando você para tudo que você está fazendo pra descansar, em primeiro lugar, você está obedecendo a Deus. A gente não deve trabalhar o Senhor, a gente deve descanso a Ele. Você tem um dia que Deus abençoou e santificou, foi o dia do descanso. Foi o sétimo dia. Trabalhar, você vai trabalhar de qualquer jeito. Mas parar, Deus teve que te botar o mandamento, porque senão tu não para nunca. E se você não para, você nunca desfruta do novo que Deus quer fazer em você. Você vai perceber que depois do sétimo dia não teve o oitavo. Foi o primeiro de novo. Parece que é um ciclo. Ou seja, toda vez que você para, você entregou pra Deus aquilo que você trabalhou no que Ele tinha feito. Ele fez algo, te colocou pra trabalhar em cima, você faz, quando tá pronto, você para, entra em contemplação ao Senhor, entra em descanso. Deus vai te trazer pro primeiro dia de novo. Só que vai ser tudo diferente. Porque enquanto você parou, Deus trabalhou no que você tinha deixado pra Ele. Você percebe como é que é a dinâmica? Deus faz algo pra você e te bota, trabalha em cima disso. Você trabalha naquilo que Deus fez, você descansa. Enquanto você descansa, Ele trabalha em você e naquilo que você deixou. Então Ele te leva de volta pra fazer as mesmas coisas, já é tudo diferente. Porque Ele trabalhou, já não tem mais nada igual.